Com muito prazer, mas muito prazer mesmo receber no meu canal o professor João Manoel Cardoso de Mello. Conheço o professor desde os anos 1970, li a sua tese, antes dela ser editada em livro, a gente ia à Unicamp para xerocar, para ler, todo mundo queria ler o capitalismo tardio, e aprendi muito quando eu fazia economia. Depois, meu destino foi para ir fazer história, acabei deixando a economia quase no final do curso e fui fazer história, mas sempre acompanhando muitos debates econômicos e estão com muito prazer recebendo o professor João Manoel. E a primeira questão é muito simples, uma coisa muito tranquila para ser respondida. E todo o seu percurso, o longo percurso intelectual de vida, o professor encontrou um momento mais complicado economicamente do que esse, dessa terceira década do século XXI para o Brasil. Como é que o senhor está analisando essa conjuntura econômica brasileira e a perspectiva? Bom, primeiro, muito honrado de estar aqui, sendo ao meu lado o Marco Antônio Vila, que é um homem de bem, um cidadão decente e que merece todo o meu respeito. Eu quero deixar isso claro imediatamente, até porque tenho recebido convites para falar em rádios e televisões, e esse é o único que eu aceitei. Muito obrigado. Bom, muito bem. A resposta é não. 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 E vou dizer uma coisa para você. Você, historiador, eu vou tomar uma perspectiva histórica, em sua homenagem. Certo? Vamos olhar os últimos 100 anos. É muito simples. Quem está ouvindo, é uma coisa fácil de entender. Estou em 1920. O Brasil não vale nada. Tem exporta-café, país produtor, exportador de produtos primários. Tem uma indústria muito ruinzinha, alimentos, tecidos e essas coisas mais simples. Os países envolvidos têm aço, energia elétrica, motor a combustão interna, que dá o avião e o automóvel. Então, nós estávamos longe deles, mas muito longe. Muito. Evidentemente, vocês sabem que é um historiador de Skoll. Skoll, não é da latinha de Skoll. O historiador, na verdade, de alto nível, certo? Sabe o que significa, que isso é resultado do nosso passado escravista, antes de tudo. Bom, em 1970, o Brasil era um sucesso. 50 anos depois, nós tínhamos um esforço cavalar, um esforço enorme de pessoas, de gente, e várias tendências políticas. não importa, mas era gente que ia transformar o Brasil num país moderno, num país de uma nação civilizada, certo? Em 1970, ficamos cortados, o Brasil era um sucesso. Tinha uma indústria altamente desenvolvida, produzimos quase tudo. Inclusive, o que as pessoas não sabem, nós estávamos bem adiantados na área das novas tecnologias de informática. Com enorme resistência dos americanos, que nos bombardeavam por todo lado. É só conversar com quem trabalhou nisso. Eu conheço quase todos que estavam à frente desse projeto. Então, era uma guerra, mas nós estávamos avançando. Bom, eu pego 2020, o Brasil voltou. É exportador de produtos primários, tem uma indústria mequetrece. A indústria brasileira chegou a pesar, a produção da indústria chegou a pesar no conjunto de tudo que nós produzimos, 30% hoje, pesa 11%. É uma indústria... E o que está aí, por exemplo, a indústria automobilística, está cheia de buracos. Desapareceu praticamente a indústria de autopeças, as transformações tecnológicas do automóvel nós não temos, não produzimos, vem tudo da China, e assim por diante. O Brasil regrediu para uma economia exportadora de produtos primários. Não é que o agronegócio seja ruim. O agronegócio é bom, mas o agronegócio não cria empregos suficientes e bons. E não paga imposto. E é incapaz de puxar uma economia que já é uma economia urbana. por cidades gigantescas. Então, o Brasil de hoje regrediu. Não é no experimento que venha alguém aqui salvar o país, não. Porque, para reconstruir o país, nós vamos levar muitos anos de trabalhos. E com gente séria. Certo? Então, a situação é muito ruim. Muito ruim. O país hoje regrediu. É um país de rentistas. Só você que sabe economia. Ele fala que já ganhei economia, mas ele tem lá seus saberes de economia. Certo? Você sabe quanto é a taxa de investimento hoje? Quanto o país investe? Não, não sei, não. 11%. Nós chegamos a investir 30% no período da industrialização acelerada. Então, e nós saímos do mundo. Nós não estamos na fronteira tecnológica de nada. Na robótica, na internet das coisas, enfim. Tudo que está na fronteira tecnológica, o Brasil não tem. Então, como é que nós vamos fazer? Então, a situação é muito ruim. E vou dizer mais uma coisa para você. Você me interrompe, hein, Marcos? Eu começo a falar. Você sabe, professor, é uma desgraça. Começo a falar, não para mais. E o país ficou com um panorama social horrível. Eu fiz uma pesquisa agora. Um colega aqui da FACAMP, da Ucamp. nós temos 75% da população que ganha, em média, R$ 1.600. Tá bom? Então, o Brasil é um mar de pobreza. E digo mais uma coisa que me espanta muito. Eu não sei se você compartilha comigo dessa opinião. Os rincos brasileiros, eu conheço bem eles. Os rincos brasileiros, eles não querem nem vir pobre. Certo, não? É o caso do rolezinho, por exemplo. É o caso dessa mulher que estava dando uma festa clandestina. Veio um militar da FACAMP. Ela disse, a senhora tem que parar. Ela disse, vai para a favela. Certo? Então, o panorama do país, eu digo a você, com sinceridade de coração, eu pensei, eu vou fazer 80 anos, que eu não fosse ver uma coisa dessa na minha vida. Agora, em que momento nós perdemos o caminho? É difícil. Agora, para encerrar e também, para dizer o seguinte, nós já saímos de outras situações difíceis. Eu dei o exemplo de 1920. Portanto, nós podemos sair com esforço e com gente séria. Esforço, seriedade, conhecimento. Ignorantes não podem governar o Brasil. Pessoas que somam, que não sabem somar, menos cinco com mais quatro, dizem mais nove e não menos um. Essas pessoas não podem governar o Brasil. É porque, com isso, gente que não sabe somar, como é que vai governar o Brasil? Para não dizer outras cocitas, basta. Mas, professor, aonde é que nós perdemos o bom caminho? Em que momento foi? Se nós tivéssemos cerca de 50 anos, meio século, o que é bastante, para uma grande mudança do Brasil, que a Revolução de 30 foi um elemento decisivo para isso? Foi um marco. Perfeito. Em que momento é que nós nos perdemos nesse caminho luminoso? É luminoso mesmo, porque você está certo, o Brasil era, então, o caso mais exitoso de industrialização no século XX. Sim, sim. Você está certíssimo. Sim, sim. O que aconteceu? Em que momento, na sua análise, se nós acabamos nos perdendo? Primeiro, do ponto de vista econômico. Exato. O governo Gaia foi um desastre do ponto de vista econômico. O país cresceu, mas cresceu por tomar uma dívida externa com as taxas de juros flutuantes. Então, eu tomo um empréstimo com a taxa de juros 10% ao ano. Não, não foi assim. A taxa de juros variava conforme variava essa taxa de juros em Londres. Quando os Estados Unidos, em 1979, subiram os juros, barbaramente, para defender a moeda deles, o Brasil quebrou. Então, a década de 80, ainda nós nos seguramos, mas os outros estavam andando. Veja, você está parado, os outros estão andando, você está ficando para trás. E onde foi a catástrofe foi a década de 90. O país foi desmontado, fez uma abertura externa irresponsável. E eu fico impressionado que ainda tem gente que diz o Brasil não aproveitou a abertura econômica. E o sujeito é a presidente da República que falou isso. Certo? Negócio de doidos. Negócio de doidos. O que é isso? Eles destruíram o Estado brasileiro. E vejam, compare com a China. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime chinês, que era dizer louco. Não, ele gosta da China, do regime e tal, não sei o quê. Não, não, eu não gosto. Certo? Pois a China em 80 não era nada. 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 Era a miséria, o fracasso daquele novo salto para a frente, que você sabe. Certo? Uma coisa horrorosa. A China, hoje, é, na minha opinião, já a maior potência mundial do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos têm a moeda e as armas, mas a China tem a economia. Agora, e nós ficamos para a China e a defesa. Como é que a China fez? você sabe que a FACAMI tem, que é onde eu trabalho, tem uma, uma, relações muito cordiais com a China do ponto de vista de mandar alunos, de intercâmbio, para eles verem o que está sendo feito lá. Porque é o mundo que está se construindo. E os chineses foram ficando, levou cinco anos, eles pensam desconfiados, o Marca António diz, olha, se consegue, olha, manda outro. É um negócio tremendo. Bom, mas eu fiquei amigo de uma pessoa que foi embaixadora da China, e eles me disseram, nós estudamos a experiência de vocês. Olha, olha, que coisa interessante. não é? Então, parte do que eles fizeram foi decalcado do país, do Brasil, só que eles tomaram providências suplementares. Por exemplo, tem que transferir tecnologia. Você lembra que você é o ultra informatista? Quando terminou o trem rápido para Xangai, que a Siemens fez, a empresa alemã, e o presidente da empresa alemã foi falar com o presidente da China que estava lá para inaugurar, e disse, que beleza, e tudo, vamos conseguir? O presidente da China disse, não, agora nós vamos conseguir, porque nós chupamos a tecnologia de vocês. e hoje a China tem o trem rápido, o mais rápido do mundo, anda 600 km por hora. E daqui a pouco, Marco, vai ter a linha que você vai, moço, ainda, eu acho que você ainda vai fazer essa linha, porque vai ser bonita, é Pequim, Madrid, o trem rápido, talvez mais um ano, um ano e meio, esteja pronto. Então, eles estão muito, o que eu quero dizer por tudo isso, é que nós estamos muito atrás. Agora, dá para recuperar uma vez, já nos recuperamos, não há por que não recuperar a segunda. Certo? Agora, tem que ter noção que a nossa situação é muito ruim, muito difícil, e que exige competência, nós precisamos de estadistas. a pergunta é onde eles estão, mas essa é a nossa dificuldade de crise. Agora, uma outra questão, como sair dessa? Claro que passa por questões políticas, evidentemente, a política que vai puxar a economia, mas no campo econômico, na sua análise, poderia sair por quais caminhos? tem que fazer uma reforma financeira profunda, inclusive, para restaurar o poder dos bancos públicos, que tiveram muita importância na industrialização brasileira. Só para, vou dar um número para você, Marcos, em 70, 72, 73, não sei precisar bem, mas eu tenho um, mas 70% do crédito brasileiro ou era público ou era orientado. O Brasil tem as mais altas taxas do mundo de juros, eu não vou dar o nome do banco, porque é chato, é chato. Tem um banco que tem um, um grande banco, um dos três grandes bancos privados brasileiros, que tem uma filiais no Paraguai. Aqui, eles cobram 6% ao mês de cheque especial, cartão de crédito. No Paraguai, eles cobram 6% ao ano. O mesmo banco. não é possível que essa gente detenha esse poder, na verdade, de chantagear o Estado, de impedir que o Estado possa... Isso é coisa de teto de gato, isso é um absurdo. Eu fico impressionado com como os ecologistas brasileiros estão ignorantes também. certo? Muitos deles, a grande maioria, eu diria, porque eles não leem. Se você for ler o relatório do Fundo Monetário Internacional, eu não estou falando do Carl Harkis, pessoas anarquistas, não, não. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, organização OCDE é dos países envolvidos. Sabe o que está escrito lá? Gastem, pelo amor de Deus! Aqui, esse Michel Temer, que não tinha estatuto para ser presidente da República, eu digo isso até porque fui colega dele, desculpa dizer, viu? Certo? Não tem. Agora, inventa o teto do gasto. O que é que é o teto do gasto? Foi imposto pelos bancos. Certo? Então, o banco não pode mandar no Brasil. Pode ganhar dinheiro. Não há nessa proporção gigantesca, mas não pode mandar. Nós não podemos ser governados agora pelos rentistas, pelos financistas. O que é isso? Por gente que não produziu nem um para-cuvo. Agora, o professor estava falando de gastos, gastem, gastem, gastem. Gastem bem. Gastem bem. Gastem bem aonde? Quer dizer, eu acho que esse é o desafio, porque nós tínhamos, eu sempre falo que se, quando podia ir a Cebo, antes da pandemia, se a gente passasse numa estante de sociologia, de economia, olhasse as publicações dos anos 50, 60, 70, muitos livros falavam sobre projeto para o Brasil, projeto para o Brasil, de várias correntes, de várias correntes. Hoje, acho que se a gente for a uma livraria, quando olhar, passar pela estante de sociologia e economia, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, encontrarmos reflexões de grandes sociólogos, de grandes economistas, pensando de um projeto para o Brasil. Então, quando a gente, o professor fala em gastos, é verdade, o Estado tem um papel fundamental, mas gastar aonde, como e para quê? Como é que nós vamos nos situar no mundo? Afinal, o mundo hoje é muito diferente daquele de 1920, 1970. Nessa terceira década do século XXI, olhando para a quarta década, como é que nós vamos nos posicionar? Gastar onde? Como? De alguma forma? Olha, são coisas mais ou menos óbvias para nós, professores. Não sei se você fez essa pergunta e se você sabe a resposta. É um cara que faz a pergunta, sabe a resposta, mas, às vezes, a pergunta certa. É o seguinte, tem que gastar a educação, primeiro. Olha o que está se passando na Escandinávia, Marcos. Na Dinamarca, só vou dar um dado também, porque senão vai amolando os seus ouvintes aqui. na Dinamarca, um professor primário, agora não sei mais se chama primário, da primeira quarta série, ensino fundamental, ganha mais que um deputado. A história disso, que eu não posso contar aqui, porque aí... Mas, resumindo, eles se reuniram há 10 ou 15 anos atrás e disseram, olha, o pouco dinheiro que nós temos, nós vamos botar a educação. Hoje é a melhor educação do mundo. E a Dinamarca se tornou o país próximo. Você quer ver outra coisa, mais ou menos óbvia, não é tão óbvia. Essa é óbvia, óbvia. Todo mundo faz bem, se é bonifácil, porque a educação é o problema do Brasil. E você conhece o estado atual da educação brasileira. Não vou falar aqui, que é um desastre. desastre. Outra coisa que precisa gastar, que é óbvio que tem impactos em políticas sociais importantes, por exemplo, é infraestrutura de saneamento básico. Isso cria muito emprego. Depois nós temos que fazer uma política de reestruturação industrial. Vê nesse mundo, como é que a gente pode se inserir, o que pode sobrar para nós. Certo ou não? Você não vê nenhuma discussão disso na imprensa, no rádio, na televisão, na... Bom, aí tudo bem, pode ser, porque vocês não são obrigados a saber isso. Agora, na universidade não discute isso. No governo não discute isso. Então, é o que você está falando. Nós precisamos sentar e ver o rumo que vai dar o país. e a eleição é um bom momento. Agora, a eleição não pode vir com esse trololó de demagogia, de conversa mole, entendeu? As pessoas precisam dizer o que querem fazer. deixa eu perguntar... Então, eu acho que tem solução. Agora, é difícil, demora uma ou duas gerações, vai melhorando, mas tem solução, porque o país também tem recursos. Ainda estou passando por tudo isso, o país tem recursos. Eu vou dar outro exemplo para você. Sim, ok. A Coreia. Coreia do Sul. Não daquele malucão. A Coreia do Sul, em 1960, ela não tinha uma estrada que ligava, e ela é pequena, vocês sabem, país pequeno, extensão territorial pequena. Ela não tinha uma estrada que ligava, um extremo da Coreia ou outro. Hoje, ela tem um nível de renda parecido com o europeu. Então, é porque eles não sabiam nada. Aliás, tem um filme da BBC que nunca mais passou. Eu não peguei e a BBC não sabe se tem e eu não consigo, mas é uma maravilha, vale mais que vários livros. Contando a história do começo da emissorização da Coreia. A primeira hidrelétrica, os engenheiros que construíram, não sabiam onde construir hidrelétrica. eles ficavam discutindo até 4, 5 horas da manhã o que iam fazer no dia seguinte. Agora, fizeram. Em 60, que era a Coreia do Brasil, já estava lá em cima. Agora, professor, eu fico vendo o seguinte. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu lia, acompanhava sempre muitos debates pelos jornais, revistas, e não necessariamente científicas na área de economia, sobre os rumos da economia brasileira. Então, havia um conjunto de economistas de várias correntes que debatiam, havia um debate político intenso. Em certa época, era chamado de economistas do MDB, alguns deles, depois, à frente do PMDB, e havia muito debate sobre para onde o Brasil deveria ir. e havia grandes economistas públicos, vamos chamar assim, que eram muito conhecidos pelos livros. Claro, um dos mais conhecidos, o Céus Furtado, pela trajetória até do pré-64. Mas acompanhava isso. Hoje, nós temos um ministro da economia, nem é da fazenda, que fundiu vários ministérios. E a primeira coisa, quando surgiu o nome dele, eu quis saber o que ele escreveu, eu queria ler os livros do Paulo Guedes. Eu estou procurando até hoje. Então, eu estou procurando aí, eu queria ver os grandes debates que ele participou, não encontrei também. A sua avaliação desse governo no campo econômico? Você sabe que eu vou te contar mais uma história aqui, que quem ouviu novela sabe. O Paulo Guedes, pela turma dele, não eram os opositores naquele momento. da turma dele. Chamavam ele de Beato Salu. Era o perigo dele. É o seguinte, ele está mais perdido do que cego em tiroteio. Agora está rico, hein? Está rico. Ele parece ser um que chama-se de operador do mercado, mas não é um economista, porque não necessariamente é um operador do mercado. O mercado despreza ele. Agora, e nessa gestão, pelo que nós estamos assistindo, porque tivemos um complicador terrível, claro que é a pandemia, e a tragédia que representou no Brasil, já mais de 550 mil mortos, e o número ainda muito alto de mortes diários, inclusive nos últimos dias nós estamos entre os maiores do mundo pelos óbitos diários. A situação continua muito grave e a possibilidade e essas variantes, que é uma coisa terrível que tem surgido, especialmente porque a vacinação atrasou. Quer dizer, então, além dos complicadores estruturais, vamos chamar assim, da sua que o professor apresentou, da economia brasileira, nós temos a questão da pandemia, porque, e ninguém sabe quando ela termina e seus efeitos, porque é uma variável que ninguém imaginava, além das questões estruturais. Não há dúvida. Agora, vamos ser sinceros, ninguém é com, quer perseguir ninguém, xingar, eu não sou desse time. Agora, nem você, agora, que administração caótica que foi dada a pandemia no Brasil, que calamidade, que é uma coisa de coisa de doido, entendeu? É cloroquina, não sei o quê, se nós tivéssemos começado a vacinar antes, teríamos evitado muitas mortes. Ficamos com cloroquina, gente que nos, um general de ministro da saúde, isso não entra na cabeça de ninguém. e outras cocintas más, certo? A pandemia foi muito mal administrada, desde você, Marco Antônio, que nós, eu que sou mais velho, nós éramos campeões da vacina. O Instituto Butantan era uma coisa extraordinária, continuou sendo, eu não sei como é que resistiu ainda aos cortes de verbas, porque se não tivessem afetado o Instituto Butantan com cortes de verbas, com a tal da austeridade no lugar errado, a austeridade tem que ser no lugar certo, né? Nós teríamos capacidade de produzir a nossa vacina. Agora, e esse presidente, francamente, ele não tem condições, na minha opinião, psicológicas, intelectuais e conhecimento do Brasil, do mundo, para governar. E agora, o governo é do Centrão, que eu acompanhei isso muito bem, que é que começou da Constituinte, né? Eu acompanhei a Constituinte, assessorando o meu querido deputado Ulisses Guimarães. Então, eu sei o Centrão. E esse Ciro, não sei das quantas aí, fala um pouco de política também. Esse Ciro era o lulista mais fanático. E depois, ele virou de um mista mais fanático, do Centrão. porque o problema deles não é administrar, não é o Brasil, não é nada. O problema deles é muito outro. Certo? Aproveitando... Com essa gente, não vai. É, aproveitando esse gancho, só para... Esse pessoal, então, esteve com o PT durante 13 anos e quatro meses, até entre janeiro de 2003 abril de 2016, quando veio o impeachment. O PT teve, portanto, mais de uma década no poder. Parte das reformas na questão financeira, por exemplo, creio eu, por mais de uma década ter sido feito pelo PT. Eu estou dizendo isso porque, se nós olharmos o que era o Brasil em 1930, quando o Getúlio sai em 1945, em 1945, o Brasil era muito diferente em 1930. Então, significa que teve uma profunda mudança no país. O PT saiu quase que 15 anos depois, um pouco antes. Se nós olharmos, não houve nenhuma profunda mudança, porque alguns fazem o paralelo PT-Lula com Vargas tal, que me parece... Não, não, mas tudo bem. Então, o que significou o longo período do PT? Porque depois tem a crise do triênio 2014, 2015 e 2016, que foi... Não, é muito pior. O que acontece, é o seguinte. Eu nunca fui do PT, devo esclarecer isso. Quando o doutor Luiz saiu da política, eu saí junto com ele. Nunca mais me meti nisso. Aliás, porque não quis participar dessa degringolada aí. Você dizia, não, Marcos Antônio, professor João Manel, você devia ter continuado. Mas eu não quis, porque exigia de mim coisas que eu não faço. Porque meu pai, minha mãe e os meus educadores disseram que não era para fazer. E eu não faço mesmo. Certo? Bom, e eu fui um dos críticos, porque todos esses que estão aí aplaudiram o governo do PT. Certo? Eu fui um dos poucos críticos, eu e o professor Menuz, fizemos críticas severas ao governo do PT. porque o governo do PT teve sim virtudes na área social. Não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família é importante. Quem conhece o Nordeste bem sabe a importância que o Bolsa Família tem no Nordeste. Que é muito maior do que tem, por exemplo, em São Paulo ou no Sudeste. Em geral. Teve outra coisa que ele fez muito bem feita, foi a subida do salário mínimo. Um exagero num ano. Muito bem. Agora, do ponto de vista de política de desenvolvimento, não foi feita. É isso que nós estávamos discutindo aqui. Não fez. Não adianta dizer que fez, porque não fez. Certo? E um presidente com 87% de aprovação popular podia ter feito. mas eu espero que esse período triste e injusto, na minha opinião, pelo que ele passou, tenha amadurecido e transformado um líder popular, talvez, num ameaço de estadista. Certo? talvez. Não sei. Futuro dirá. Agora, e vou dizer mais uma coisa. Você sabe que a Dilma foi minha aluna. Você não pergunta se foi boa aluna. Passa aí, senão. Passa aí. Não posso perguntar se foi boa. ela conseguiu produzir a pior recessão da história do Brasil. A recessão que ela produziu, dando um choque de preços, um choque de gastos, um choque de juros. Certo? Ela produziu a pior recessão da história do Brasil. chamando uma manuense que trabalhava no Bradesco para ser ministro da fazenda. Certo? Foi um desastre. Segundo o governo dela, foi um desastre. E o que se seguiu, então, meu Jesus, vamos parar por aí. Só para você ver onde é que nós estamos parados, nós estamos parados no seguinte, o Brasil hoje está em 2014 do ponto de vista de renda. Nós estamos com oito anos e eu comecei em 2014. É onde foi o seu calendário. É o descalado. carabro! Uma última questão para não abusar da bondade do professor. Não faça isso. Eu sei que é uma pergunta meia... Pode ser até meia boba. Mas é a seguinte... Você não vai perguntar boba. Dizem que historiador é nostálgico. Eu acho que pode ser que eu seja nostálgico. É porque eu estudei e em alguns momentos eu assisti, fui testemunha presencial de grandes momentos do Brasil, de debate político. E tive sempre admiração por grandes políticos, grandes economistas que eram referências. A gente comprava o livro, saia, acabava de sair o livro, comprava, lia, anotava, queria assistir, ouvir. e eu aprendi muito o que acontece nessa geração em torno de 40 anos. Vamos falar assim, eu estou fazendo um corte, que nós não temos mais esses... Eu chamo de economistas públicos, na falta de uma melhor expressão. Não, 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 isso é correto. Que são aqueles que não estão para dentro, no banco, na empresa. Não, eles estão para fora. Eles estão olhando o país. Onde estão esses economistas públicos? o que aconteceu com a economia brasileira, com a produção de economistas? Isso foi a penetração terrível do americanismo mais vulgar nas universidades brasileiras no ensino da economia. Então, e mais do que isso, isso tem a ver, você sabe muito bem, com o ambiente geral da sociedade. Porque você, essa semana, me dá mais um minutinho, né? Claro, pode falar quanto quiser, ótimo, está ótimo. Essa semana saiu uma pesquisa, que eu não sei que vale, porque pesquisa por telefone, você conhece bem isso, você sabe, você tem que sempre tomar os resultados com muita cautela, mas 70% dos jovens brasileiros querem sair do Brasil. Veja você. E outra coisa muito importante que a sua pergunta é o seguinte, a universidade brasileira em geral declinou barbaramente. eu falo, eu vi, eu cheguei aqui na Unicamp, tinha 10 professores, certo? 10. José José Ferino, César Lattes, Marcelo Dami, PPP, certo? De 70 e poucos para cá, a universidade cresceu muito e o ensino e a pesquisa declinaram. Você vai dizer, bom, faltou verbo, é verdade, mas também faltou organização interna, nós somos uma reforma universitária. Veja, por exemplo, vou citar outra vez a China. A China tem institutos de pesquisa gigantescos. Não dá mais para ter dois pesquisadores na Unicamp, ter cinco na USP, certo ou não? Sim. Nós precisamos reorganizar nosso sistema de pesquisa e de ensino e de discussão, porque hoje eu fico muito triste, não é? Fico muito triste porque vi, como você, outro panorama. Não há debate dentro da universidade. O gente chega lá e dá aula e vai embora. Exato. Certo? Não pode, né? Para não falar do ensino fundamental e médio, né? Os alunos chegam, os resultados desses pisos, desse negócio, exprimem bem isso, mas é uma coisa louca. Você pega... Eu tenho uma amiga, melhor que eu não vou citar o nome também. Eu fico chato porque é um negócio. A professora Liana, minha mulher, sua admiradora e que dava aulas, estava falando com uma amiga nossa reclamando dos erros de português das provas. Ela estava corrigindo. e a outra respondeu, a nossa amiga, não fique triste, não, porque eu estou corrigindo uma prova de doutorado ou a tese de doutorado que tem três erros de português por página. Certo? Porque se fala muito da massificação dos alunos, mas se fala muito pouco da massificação dos professores. Tanto no ensino... no ensino, então, fundamental e médio, é uma coisa louca. O sujeito está 44 horas em aula por semana e muitos deles ainda dão aula nesses cursinhos de madureza. Tem outro nome hoje. Para complementar os salários. Agora, você acha que você vai construir, você despreza a educação? Veja o que aconteceu no ensino universitário em geral nessa privatização desorganizada que houve? Uma coisa... Tem coisas aí que até mesmo duvida. Certo? É verdade. É verdade. Poxa vida, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, o professor João Manuel Cardoso de Mello. É uma grande referência do pensamento econômico brasileiro, autor de livros clássicos, que a gente tem de ler, discutir. Eu sempre aprendi muito e sempre com o bom humor do professor também, porque, afinal, fazer reflexão é o mesmo lembrar de vários momentos e temperar também a fala do acadêmico, como é o professor extremamente rigoroso, cuidadoso, com histórias, com fatos que são importantes para a gente ir lembrando ao longo da nossa conversa aqui. Eu acho que é isso, eu agradeço muito mesmo ter conversado com o professor. Quem acompanha o meu canal, professor, a gente faz questão, nós já estamos com 109 milhões de visualizações, quer dizer, tem um número bastante grande. É gente que não acaba mais. É qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembrando o antigo filósofo italiano, eu sempre brinco, sair do senso comum, da filosofia das massas, quer dizer, a gente tem de sair disso e buscar enxergar um pouco mais a complexidade do Brasil. Outro dia, eu estava folheando um livro meu também, uma discussão sobre o governo Collor, e tinha uma passagem com o então deputado Delfi Neto, falou que o governo Collor estava tão perdido que estava tendo dificuldade não de achar soluções, mas os problemas. Não conseguia descobrir quais eram os problemas. Então, estava ali, isso em 1991. Os outros governos que a gente conhece. Quer dizer, não achar nem qual é o problema. então, aí é complicado. Então, queria agradecer muito ao professor, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, uma honra, inclusive, recebê-lo. E numa outra oportunidade, se nós pudermos conversar, será um enorme prazer. Então, muito obrigado, professor. Marco, obrigado. Eu, você está prestando um serviço público muito importante, porque, numa sociedade democrática, o diálogo e o debate são essenciais, como você sabe. Aliás, não há democracia sem diálogo, sem debate, livre. Certo? Exato. Nós, depois dos anos 90, caminhamos para repetir coisas, pensamento único. eu não gosto muito dessa frase, mas, de qualquer maneira, eu acho não pensamento. Pessoas repetem efeitos papagai, coisas que não sabem do que estão falando. Certo? Exato. Então, você está prestando um serviço público e eu quero parabenizá-lo. De coração, você sabe que eu não faço, que eu sou uma pessoa muito econômica nos elogios que eu faço. E eu quero dizer a você que, mais uma vez, que é uma honra ser seu amigo e prossegue e conte comigo quando quiser. Valeu. Muito obrigado a todos que nos ouviu. Muito obrigado, Pela paciência de ouvir. Que é isso. Grande, professor. Muito obrigado.